Bom dia, estamos aqui, 15 do 3, para retomar a reunião pública extraordinária convocada para apreciar o fechamento, o resultado da consulta pública número 2, instaurada com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação das medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica, de que tratam a medida provisória 1078 de 2021 e do decreto 10.939 de 2022. Doutor Elvio, eu declaro aberta, reaberta a sessão que estava suspensa, no entanto, a gente está aqui conferindo o quórum e nós não temos quórum de três diretores. Então, doutor Elvio, se assim o senhor também compreender, eu sugiro que nós venhamos a suspender a sessão até que nós tenhamos o quórum de três diretores para podermos deliberar. Mas mais do que isso, doutor Elvio, que a gente estará com ela suspensa e aguardando o quórum para, na sequência que deliberarmos a extraordinária, a gente inicia a nossa reunião pública ordinária, que já é a reunião sequencial. Diretor Efraim, eu concordo com essa posição, até porque nós não adiantaríamos nós fazermos aqui a discutirmos aqui o tema que está em deliberação, porque não teremos condições de deliberar sem o quórum mínimo. Então, eu concordo com a sua proposta de nós aguardarmos a formação do quórum. Ok, então, senhor secretário-geral, eu solicito que a reunião seja suspensa, bem como também está suspenso o início da reunião pública ordinária, até que nós tenhamos o quórum para deliberar na extraordinária e, na sequência, nós damos aí segmento à reunião pública ordinária. As medidas necessárias para esse procedimento serão tomadas e vamos avisar também no site as pessoas que acompanham dessa deliberação. Muito obrigado. Ok, declarado suspensa a reunião, voltamos assim que a gente tiver quórum, mas nós estaremos aqui aguardando os demais diretores. Bom dia, senhores diretores. A reunião já foi iniciada pelo diretor Efraim, sendo assim, eu passo a palavra ao secretário-geral para que apregoe o primeiro processo de hoje. Para a segunda reunião pública extraordinária, que está sendo retomada, temos apenas um item com quatro pedidos de sustentação oral. O item é 48.500.0063.12.2021-55. Assunto. Resultado da consulta pública número 2 de 2022, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação das medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico, decorrentes da situação de escassez hídrica, de que trata a medida provisória número 1078-2021 e o decreto número 10.939-2022. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, muito bom dia. E aproveito aqui para registrar a presença aqui de quase todos os superintendentes envolvidos na regulação da matéria. Doutor Júlio SRM, doutor Davi SGT, doutora Camila SFF, doutor Calabria SRG. Aqui também estamos com a presença do presidente do CONACEN, doutor Manuel, e com a presença do representante da BRAD, doutor Ricardo Brandão. Senhores diretores, na reunião passada, nós suspendemos a reunião em virtude da questão do coro, doutor Sandoval. No entanto, nós retomando aqui a extraordinária hoje, nós fomos informados primeiro de férias do doutor André Pepton, diretor-geral da ANEL. E também fomos informados da impossibilidade, por motivos particulares, da participação da doutora Elisa Bastos. O argumento que nós ali sopesamos com relação a ter o colegiado completo, eu vou hoje aqui dizer assim, de forma muito simples, doutor Sandoval e doutor Elvi, que a gente precisa deliberar o processo com uma certa urgência, até porque a gente tem aí uma necessidade com relação ao setor elétrico brasileiro. Há uma responsabilidade a ser assumida por parte dessa casa e eu abro mão do argumento trazido com relação a ter o colegiado completo e peço aqui, com todas as venhas aos meus ilustres diretores diretores aqui presentes, que nós possamos deliberar o processo. Então, por isso, tiro o argumento que ora trouxe na reunião, nessa mesma reunião ali na abertura na quinta-feira e vou aqui passar diretamente a leitura do relatório. Em meados de novembro de 2021, o Poder Executivo Federal começou a estudar a possibilidade de contratação de uma operação de crédito sindicalizada em favor das distribuidoras de energia elétrica em razão dos descasamentos financeiros que essas empresas vinham suportando em função dos custos decorrentes das medidas de enfrentamento da crise hídrica, mas também dos efeitos associados às questões macroeconômicas, como inflação, o câmbio e alta do preço internacional dos combustíveis, e também a da preocupação com a capacidade de pagamento do consumidor de energia elétrica no ano de 2022, período que sucede dois anos de crises independentes e sucessivas à pandemia de coronavírus em 2020 e à crise hídrica em 2021. Como resultado dessas análises, foi editada a medida provisória 1078, de 13 de dezembro de 2021, que possibilitou a estruturação de operações financeiras utilizando a conta de desenvolvimento energético CDE como veículo para sua amortização. Em 15 de dezembro de 2021, o processo com vistas à implementação da medida provisória segundo as competências da ANEL foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Na sequência, em 13 de janeiro de 2022, o Decreto 10.939 regulamentou a medida provisória 1078 no que diz respeito às medidas estimadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica. Como fatos relevantes à presente instrução, cumpre também destacar que a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, CREG, criada pela medida provisória 1055, de 21, emitiu em 31 de agosto de 21 as resoluções 2 e 3 de 21, instituído o Programa de Incentivo de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica e determinando a ANEL a implementação de patamar específico de bandeira tarifária, denominado bandeira escassez hídrica, no valor de R$ 142,00. Determinou também, em 9 de setembro do mesmo ano, a realização do PCS, o Procedimento Competitivo Simplificado para a Contratação de Reserva de Capacidade, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 4º da medida provisória 1055, de 21, com vistas à otimização do uso dos recursos hidroenergéticos no Sistema Interligado Nacional e para o enfrentamento da situação de escassez hídrica, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país. Diante destes elementos, o tema foi analisado na ANEL pela SGTSRM, SRG, SFF e SRD, contando ainda com o apoio de outras unidades. Tava análise e resultou na emissão da nota técnica nº 8, de 22, das áreas SGTSRM, SRG, SRD, SFF da ANEL, por meio da qual as superintendências apresentaram proposta para estimar os limites máximos de operações financeiras relacionadas à conta escassez hídrica e regulamentar o ressarcimento ao consumidor dos custos acessórios da conta escassez hídrica pelas concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição. Com base na proposta das áreas técnicas, em sua primeira reunião pública extraordinária de 22, a diretoria decidiu instaurar a consulta pública nº 2, para acolher junto à sociedade subsídios e informações adicionais a respeito do tema. Encerrado o prazo estabelecido para o recebimento das contribuições, essas foram avaliadas pelas nossas superintendências, que registraram sua análise na nota técnica nº 22, onde também composta pela SGTSRG, SRD, SFF da ANEL e 9 de março, pela qual apresentaram também sua proposta para o texto final da resolução normativa a ser deliberada. É o que basta relatar, senhores diretores. Temos pedido de sustentação oral, pela ordem de inscrição, chamaremos o representante da Abrad, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o senhor Ricardo Brandão Silva. Bom, senhores diretores, o senhor relator, a equipe da ANEL, os superintendentes aqui presentes, esse processo que está sendo deliberado aqui, ele é a fase final de um conjunto de medidas de enfrentamento da crise hídrica, que já remonta desde agosto. A Abrad e o segmento de distribuição, em todo esse período, deram uma parcela importante de contribuição desde o início. Já em agosto, as distribuidoras começaram uma campanha nacional, em conjunto com a ANEL e o MME, de uso consciente de energia, que teve efeitos muito importantes. As pesquisas que aferiram a eficiência dessa campanha mostraram que pelo menos 92% dos consumidores adotaram uma medida de redução de consumo, 75% dos consumidores adotaram pelo menos 4 medidas de redução de consumo e o que a gente observa é que essa campanha também serviu para divulgar o programa de bônus, que teve uma participação também muito importante da Abrad e das distribuidoras, tanto na concepção do programa, nas simulações, mas também na divulgação e implementação e que culminou com uma participação importante de mais de 35% dos consumidores que aderiram ao programa e propiciou uma redução também de mais de 5 mil gigawatt-hora de energia, que associado a essas medidas de redução de consumo tiveram, sem dúvida, um efeito importante para o enfrentamento da crise hídrica. Mas o que a gente alertava desde o começo, que embora as medidas fossem tomadas tanto pela ANEL, pelo MME, houve também a instituição da bandeira escassez hídrica, mas ainda assim os custos por enfrentamento da crise hídrica aumentaram significativamente no segundo semestre, abrindo um fosso entre as despesas que as distribuidoras tinham para o enfrentamento dessa crise e a cobertura tarifária, mesmo com a bandeira tarifária. Esse descasamento de caixa chegou a valores muito expressivos, maiores, inclusive, do que aconteceu em 2014, quando foi instituída a conta ACR e em 2020 com a conta COVID. Então, de fato, era necessário uma medida para financiamento, porque é insuportável para o caixa das distribuidoras arcarem com essas despesas sem a cobertura tarifária. E o que a gente está tratando agora, essencialmente, são despesas que já aconteceram. Importação de energia em julho e agosto de 2021, diferimentos que aconteceram no ano de 2021, pagamento do bônus, que foi um programa muito bem sucedido, mas que as distribuidoras tiveram que fazer o pagamento para os consumidores no mês de janeiro, da ordem de 2,4 bilhões, também sem ter cobertura tarifária para isso. Então, essa medida, de fato, é importante e muito bem-vinda. O que a gente colocou na nossa contribuição é que essa medida é importante para as distribuidoras, mas também é importante para os consumidores. A gente tem uma situação aqui de um acúmulo grande de despesas, que se fosse utilizar o mecanismo tradicional, elas entrariam agora nos processos tarifários, iam provocar um aumento expressivo, que seria uma bolha, porque, por se tratar de um componente financeiro, elas iam levar bastante a tarifa nesse ano para depois ter uma redução no ano seguinte. Só que não é irrelevante para o consumidor ter um aumento expressivo no ano para ter uma redução no ano seguinte. tanto do ponto de vista de política tarifária, de suavizar esses efeitos, como do ponto de vista de política econômica, do ponto de vista de preservar a capacidade de pagamento das famílias, de renda das famílias e também da inflação. Não é desejável que tenha uma volatilidade tão grande da tarifa. Então, um programa como esse, que suaviza essa curva, ele é benéfico tanto para as distribuidoras, também para os consumidores. E também colocamos na nossa contribuição que, quando se examina as alternativas, esse financiamento por um sindicato de bancos com o risco diluído é aquele que, sem dúvida, tem o menor custo para todos, menor custo para as distribuidoras, mas, principalmente, menor custo para os consumidores que não têm acesso no mercado financeiro a um financiamento em condições assim tão vantajosas. Então, entendemos que a vantajosidade para o consumidor está bastante demonstrada, até por conta das taxas que vão ser aplicadas e também pela necessidade de evitar esse efeito de bolhas e preservar a capacidade de pagamento das famílias. Tem um aspecto nesse processo do financiamento que leva em consideração também uma segunda tranche para o financiamento das despesas com a contratação emergencial de termoelétricas do PCS. Nesse ponto, a gente chama a atenção para o fato de que a gente não sabe ainda qual vai ser o comportamento, como vai ser a performance desses contratos, se eles vão ser todos celebrados, nem como vai ser o comportamento dos custos termoelétricos, especialmente no segundo semestre do ano de 2022. Por isso que a gente entende que essa consulta pública deve, de fato, singir-se à primeira tranche, que é objeto agora do pagamento agora para abril de 2022, sem que seja tratado nesse momento o pagamento da segunda tranche. E uma reflexão que a gente passa agora por essa medida de enfrentamento com o financiamento, mas é importante que outras medidas de cunho mais estrutural sejam também tomadas de forma a evitar que essa volatilidade da parcela A continue provocando de tempos em tempos esse efeito, porque a distribuidora, como está na ponta e faz toda a arrecadação do sistema, a distribuidora e o consumidor sofrem os efeitos dessa volatilidade. Então, senhores diretores, são essas as nossas considerações. Muito obrigado. Próxima sustentação oral, pelo representante do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o senhor Anton. Olá, meu nome é Anton Schwieter e falo em nome do Instituto de Defesa do Consumidor. Gostaria de apresentar aqui alguns pontos necessários, de ajustes necessários nessa minuta de resolução com relação à conta de escassez hídrica. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar aqui é que o empréstimo deveria ser substituído por medidas que realmente façam a diferença. Esta é a quarta vez que o setor elétrico organiza o empréstimo para cobrir custos extraordinários do setor. O fato é que esses empréstimos não resolvem os problemas estruturais e conjunturais. Pelo contrário, eles contribuem com a ampliação dos custos finais aos consumidores devido à incidência de juros, reduzem a transparência e confundem o consumidor quanto à real composição do custo de energia. Portanto, em vez de empréstimos, o país precisa da maior importância à questão da eficiência energética e conservação de energia, com a criação de políticas abrangentes e perenes que fortalezam o setor e contribuam para a sua sustentabilidade. O segundo ponto é com relação à justiça social na cobrança do encargo. Considerando o cenário atual de instabilidade econômica e crise social que o país enfrenta, é importante que a ANEL preveja mecanismos para que o encargo relativo ao empréstimo não onere os consumidores mais vulneráveis, que não são enquadrados na subclasse residencial de baixa renda e, portanto, não são isentos do custeio da CDE. O terceiro ponto é a padronização da apresentação do valor referente ao encargo. A forma de cobrança do encargo setorial CDE-Escassez Hídrica deve ser padronizada entre as distribuidoras, de modo que a informação seja exibida ao consumidor da forma mais acessível, clara e objetiva possível. Quanto ao saldo remanescente, é imprescindível que o consumidor tenha o controle sobre o processo. Por isso, além da apresentação do encargo setorial CDE-Escassez Hídrica, deve constar também nas faturas uma estimativa do valor remanescente do referido empréstimo e de seus encargos correspondentes, que vai ser pago por aquele consumidor nos próximos meses até a aplicação da dívida. Transparência na cobrança As distribuidoras também devem informar o valor referente aos juros, encargos, constituição de garantias e outros custos diretos e indiretos associados à conta de escassez hídrica. Isso é necessário para que o consumidor possa diferenciar custos do empréstimo dos diferentes valores associados à crise hídrica. Por fim, o prazo dessa consulta pública foi fixado em apenas 10 dias. A Lei de Agências Reguladoras estabelece que as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral deverão ser subjetivas à consulta com prazo mínimo de 45 dias. No caso do setor de energia, esse aspecto é ainda mais relevante, tendo em vista a complexidade dos temas. Por isso, solicito que a agência reconsidere a decisão inicial e fazer valer o prazo mínimo de 45 dias estabelecido em lei para a discussão desse tema sob pena de anulação do processo. Muito obrigado. Próxima sustentação oral, representante do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, o senhor Manuel Teixeira, de Mesquita Neto. Bom dia, bom dia, senhores diretores. Demais presentes. Na realidade, o consumidor, ele só foi chamado para chancelar essa medida provisória e o decreto. porque nenhuma das nossas sugestões elas podem ser levadas em consideração tendo em vista de que o decreto ele prevê ou você, consumidor, assume de uma vez só a questão do empréstimo e ela vai para a tarifa ou você faz um empréstimo e essa diluição será ao longo prazo em cinco anos. Nós apresentamos algumas sugestões inclusive de que a partir do mês de março a bandeira tarifária deveria retornar para a bandeira verde ou amarela tendo em vista que o empréstimo é inevitável e essa diferença desses dois meses de março e abril até o final de abril seriam colocadas no valor do empréstimo a ser realizado e de imediato o consumidor teria um alívio em sua conta de energia mas infelizmente como eu coloquei há pouco não há a menor possibilidade sugerimos também de que conversando com a SGT nos foi apresentado numa discussão nós conversamos de possíveis soluções de que se essa bandeira tarifária que hoje da crise hídrica está aí nós estamos pagando ela fosse prorrogada por mais dois ou três meses nós não teríamos que pegar o empréstimo nós já estamos na chuva então vamos nos molhar de uma vez é muito mais fácil você falar para o consumidor de que ele vai arcar por mais três meses com essa tarifa da bandeira tarifária do que agora você chegar para ele e falar assim olha agora nós vamos pegar o empréstimo de seis bilhões de reais nós vamos pagar isso por seis anos pagando juros correção monetária uma outra situação é o o o representante da Abrade colocou aqui na questão do abono que o consumidor recebeu ora a câmara criou esse abono mas quem paga o abono é o próprio consumidor que vantagem ele levou eu tive abono na minha conta mas quem está pagando para mim mesmo sou eu então não teve abono nenhum não teve benesse nenhuma aonde que é que as distribuidoras que não são não são culpadas disso mas aonde os acionistas das distribuidoras geradoras entram com alguma coisa aonde eles perdem alguma coisa quem perde é o consumidor que arca com tudo seja o consumidor de que classe for residencial comercial industrial poder público rural nós assumimos a conta sempre então é é muito fácil né chegarmos aqui e expormos a a realidade de que é inevitável esse empréstimo com todo respeito que eu tenho a anel aos senhores diretores e aos senhores superintendentes a gente tem mais o doutor Elvio que veio do ministério há um ano nós não temos acesso ao ministério a conversar com as pessoas do ministério a conversar com o ministro expor a ele os nossos problemas nós não somos uma distribuidora de energia que tem entrada franca no ministério nós somos consumidores somos 53 conselhos de consumidores no Brasil e eu represento além de um conselho de um estado que é a AN ou Rio de Janeiro represento também todos os outros conselhos isso é importante a gente ter um equilíbrio nisso tudo não adianta a câmara do ministério nessa questão de crise administrar esquecer que existe o consumidor aonde que o tesouro nacional entrou com algum recurso esses 6 bilhões de reais que o tesouro nacional vai colocar para o fundo partidário para a disputa das eleições esse ano seria melhor utilizado se fosse colocado agora no empréstimo que o consumidor vai pagar porque esse dinheiro é dele seria muito melhor utilizado mas aí se você falar isso para o governo federal o governo federal falou que não tem recursos ele não dispõe de recursos dispõe de recursos para alguns para algumas situações para a situação primordial o tesouro nunca tem dinheiro nunca tem recurso então senhores assim as nossas sugestões foram colocadas e também a gente na 414 na PL 414 nós estamos fazendo a sugestão de que retorne a responsabilidade das geradoras nessa crise porque hoje a geradora simplesmente joga no colo do consumidor a responsabilidade que ela tem porque quem vendeu a energia foi ela ela que tem um contrato de venda de energia de disponibilidade de energia não é o consumidor o consumidor só paga por aquilo que ele consome então a 414 deveria e deve ser mantido a responsabilidade de volta para a geradora de contratar as termoelétricas numa crise dessa e ela arcar com as despesas e não o consumidor então de ponta a ponta quem é prejudicado é o consumidor de energia elétrica em todos os níveis em todas as situações se a distribuidora ela tem um problema de caixa vamos cobrar do consumidor se a distribuidora se a geradora tem um problema que não fornece a energia contratada que foi contratada vamos colocar no colo do consumidor então isso tem que parar e a agência é a responsável por esse equilíbrio o consumidor não tem mais capacidade de pagamento nós estamos saindo de uma crise não só uma crise econômica que foi nos imposta pela pandemia mas nós estamos nos recuperando economicamente qual é a categoria nesse país que recebeu um aumento salarial nesses últimos dois anos tem pai de família que está vendendo almoço para poder jantar tem família que não consegue pagar a conta de energia não consegue pagar a conta do gás nós temos que ver isso e vocês senhores diretores os senhores como guardiões do equilíbrio entre consumidores e distribuidoras geradoras os senhores são responsáveis por isso os senhores tem que nos dar um norte um sinal verde uma luz no fim do túnel porque aumento atrás de aumento infelizmente o consumidor vai chegar a um ponto que as distribuidoras vão vir aqui reclamar nós estamos devolvendo a concessão porque nós não temos o consumidor da nossa área de concessão não tem mais capacidade de pagamento só tem gato só tem desvio de energia tem várias soluções para serem feitas mas infelizmente só nos chamam na hora de pagar a conta precisamos ser chamados na hora de pensar como vai ser paga a conta e não depois você tem que pagar a conta isso é o mais importante para nós obrigado bom dia informamos que esta é a última sustentação oral do dia dessa reunião bem senhores diretores eu antes de passar aqui a palavra para a curadoria gostaria de agradecer a sustentação oral do doutor Ricardo Brandão do doutor Anton Schweiter do IDEC doutor Ricardo Brandão da Abrade e por fim do doutor Manuel presidente do conselho nacional de consumidores nacional e também membro do conselho de consumidores da Enel na sequência que eu solicito manifestação do doutor procurador da Enel doutor Luiz Eduardo muito obrigado doutor Sandoval agradeço também as três sustentações orais quanto a norma que está sendo colocada agora para deliberação é muito importante se consignar o esforço que foi feito pela agência para implementar o que está posto tanto na medida provisória quanto no decreto a procuradoria terminou optando por não emitir um parecer específico porque não houve dúvida jurídica porém estivemos trabalhando doutor Elvo desde o início participando de quase todas as reuniões menos aquelas que tinham uma conotação mais técnica então nós conseguimos trazer uma proposta de consenso que está sendo aqui apresentada pelo diretor Efraim e é muito importante que fique claro o que a Enel está fazendo é implementando uma opção política veiculada por medida provisória e por decreto nada além disso senhores diretores eu vou aqui inverter um pouco o modelo tradicional e eu só vou fazer os comentários com relação às sustentações orais assim que a gente encerrar as apresentações técnicas o qual eu solicito ao nosso ilustre secretário-geral que assim proceda nós temos apresentações senhoras estão sendo providenciadas maravilha bom dia senhores diretores André Faiu aqui da SGT eu vou iniciar a apresentação técnica que também vai ser complementada pela SGT e pela SFF os colegas da SFF e da SGT bom como foi bem delimitada aqui na nas manifestações que me precederam inclusive no relatório diretor-relator trata-se aqui de da discussão sobre a implementação do decreto 10.939 de 2022 e dos temas discutidos na consulta pública 2022 que teve um prazo reduzido de 10 dias contribuições de mais de 16 agentes se a gente for contar o número de contribuições de destaques mais de 140 itens pelo menos em debate mas mesmo assim pela novidade um assunto bem denso e dada a urgência e relevância da matéria foi esse o caminho adotado vamos seguindo a próxima enfim o decreto deriva da medida provisória 1078 do final do ano 21 então a gente trata aqui de regulamentar aspectos complementares da gestão da conta escassez hídrica e suas repercussões tarifárias como bem foi falado a gente se limita a essa responsabilidade de regulamentar aspectos complementares e não uma discussão ampla da política pública e do instrumento escolhido pelas normas legais superiores então o mecanismo escolhido para amenizar os impactos da escassez hídrica então foi uma operação financeira então haveria inicialmente uma contratação com bancos conduzida pela CCE utilizando a conta de desenvolvimento energético a CDE e esse recurso contratado com os bancos repassado às distribuidoras e por sua vez teria uma repercussão nas tarifas dos consumidores destacar aqui que o montante a ser contratado depende de solicitação das distribuidoras o mecanismo para elas se manifestarem será o termo de aceitação como colocado na norma claro com vários limites definidos pela ANEL nesse regulamento na proposta de regulamento o contrato enfim um limite de captação com limite de captação lá definido e as parcelas de repasse serão encaminhadas para as distribuidoras depende de aprovação específica e de homologação da ANEL assim que está a proposta de regulamento o pagamento do empréstimo uma vez captado então enfim é necessário retornar esse recurso aos bancos se dará mediante a operacionalização da CCE com a arrecadação de cotas mensais a partir do processo tarifário de 2023 então o recurso entraria agora em 2022 e o pagamento dessas despesas a partir de 2023 e esse pagamento seria concomitante a inclusão da despesa nos processos tarifários a repercussão dos consumidores como é que se dá nesse primeiro ano o principal impacto seria a inclusão de financeiros negativos associados a captação o valor recebido por cada distribuidora então se registra um financeiro negativo eventualmente esse financeiro negativo pode ser ajustado até 2024 e num momento posterior então o consumidor se beneficia num primeiro momento com o financeiro negativo que faz frente a todas essas despesas excepcionais da escassez hídrica e depois a partir de 2023 começa o pagamento por meio de um encargo o encargo CDA escassez hídrica até a quitação das obrigações isso vai depender do prazo contratual a ser enfim definido junto aos bancos quando a gente fala dessa operação financeira o decreto foi claro em limitar algumas obrigas a serem incluídas como ativos para para definir o montante a ser contratado então os elementos que foram incluídos foram o saldo estimado da conta bandeiras para contabilização de abril 2022 todos sabem que a conta bandeiras teve um saldo negativo muito significativo e de outro lado um adicional de bandeiras elevado definido lá pela CREG e esse fluxo de recuperação a gente trabalhou para identificar ao final de abril qual seria o saldo vai ser melhor detalhado pela CRG a nossa previsão para essa rubrica as despesas com importação para julho e agosto já são despesas conhecidas conforme as contabilizações da CCE e se o valor associado a essa essa rubrica não teve mudança em relação a abertura da CP a despesa encorrida com o programa de redução voluntária do consumo de energia elétrica o bônus para redução do consumo que foi concedido em relação a redução de consumo de setembro a dezembro e que repercutiu nas tarifas nas faturas dos consumidores principalmente em janeiro a partir de janeiro de 2022 esses valores foram alterados em relação a abertura da CP na época era uma previsão com base em dados estimados aí pela com um estudo feito da BRAD junto às distribuidoras e no entanto agora para o fechamento a gente já tem informações consolidadas da maior parte desse custo do programa uma parte relevante a maior parte já foi considerada na contabilização da CCR de janeiro e repassado o custo às distribuidoras por meio do encargo de serviço de sistema o valor residual já residual em fevereiro já é conhecido também o montante total a ser pago às distribuidoras então com base nessas informações foi possível revisitar esse número mas não teve mudança significativa em relação à abertura da CP outro item que que integra o montante de recursos a compor o empréstimo a operação financeira são os diferimentos tarifários aplicados nos processos tarifários anteriores à liberação dos recursos aqui eu vou detalhar no slide seguinte mas a gente fez uma consideração de incluir novos novos diferimentos até a liberação dos recursos detalhe na frente e por fim também está previsto a possibilidade de cobertura de custos totais ou parciais relativos ao PCS esse item realmente ainda precisa um esclarecimento sobre como a evolução de como será a contratação efetiva dessas usinas e melhor estimativa então se propõe revisitar numa segunda segunda etapa se necessário decidir sobre a contratação desse recurso essa foi a proposta das áreas técnicas voltando aqui aos diferimentos como eu falei na abertura da CP tínhamos incluído apenas os valores dos diferimentos conhecidos de 2021 no entanto contribuições trazidas pelos agentes levaram a necessidade até por força do comando do comando da MP que prevê teriam os diferimentos aplicados no processo tarifário anterior à liberação dos recursos então a liberação dos recursos está prevista até o final da primeira quinzena de abril pelo menos então a NEO trabalhou tentar identificar possíveis diferimentos a serem considerados até os processos de 8 de abril então acaba incorporando empresas que não tiveram diferimento em 21 como Enel Rio de Janeiro Light e também uma alteração do diferimento de empresas como a CPFL Santa Cruz e Energiza Mato Grosso Mato Grosso do Sul e CPFL Paulista todas com processos tarifários até o 8 de abril então é uma limitação temporal da MP então tinha pedidos até de consideração de diferimentos adicionais nesse período mas devido a restrição da norma a proposta se ateve a esses processos para ter uma ideia de valores envolvidos de impactos tarifários que podem ser evitados aumento por conta de 2022 de diferimentos em 2022 seria de 900 milhões na hora de 900 milhões fazendo um total de recursos associados de diferimentos de 2,3 bilhões os impactos tarifários evitados aqui nesse ano de 2022 estão listados nessa tabela enfim esses são os acertos que eu teria para trazer sobre os diferimentos certamente poderão ser debatidos melhor aí na sequência outras alterações que não valores mas sim quanto aspectos operacionais foi proposta em relação a abertura da CP uma alteração da regra de ressarcimento de custos efetivos da operação relacionados aos diferimentos na abertura tínhamos uma proposta bem mais restritiva que alocava custo de spread às distribuidoras fazendo uma análise de fluxo de caixa então se evoluiu no conceito desse que foi trazido e é interessante para o consumidor essa operação um item bem importante aqui o repasse dos valores associados a saldo da bandeira a proposta das áreas seja apenas em junho de 2021 a gente vai ver que a previsão total reduziu bastante em relação à abertura mas porque essa proposta decorre principalmente pela incerteza tem uma incerteza relevante na individualização de tetos por distribuidor embora a previsão do saldo de bandeiras de uma forma agregada tenha alguma robustez mais significativa quando a gente trata de tentar definir para cada distribuidor um teto isso fica difícil e expõe essas distribuidoras um eventual risco de definir a previsão e pode indicar também uma captação acima ou abaixo da necessidade de recursos então nesse sentido é a proposta é claro isso diminui um acesso imediato a recursos por parte das distribuidoras no entanto a gente entende que esse alívio agora se fosse um pagamento à vista ou a paridade até junho esse alívio seria de pequena monta dadas as previsões globais que vão ser apresentadas mas o outro aspecto que é muito relevante é que reduz a possibilidade de acesso a recursos em excesso então não deixaria solto para a distribuidora solicitar e isso contribui pelo lado da tarifa porque se houvesse desvios em relação ao custo efetivo isso pode induzir a ter subsídios tarifários cruzados aí entre as concessões e nesse sentido a proposta técnica é de que o repasse de recursos seja equivalente ao saldo efetivamente apurado dentro dessa linha de desvio em relação ao custo efetivo também a gente reconhece que se as empresas não solicitarem recursos para fazer em frente qualquer rubrica pode gerar um impacto seus consumidores podem vir a cobrir mais despesas do que os demais consumidores pela regra de sistemática de rateio que foi eleita pelo decreto que é o rateio pelo mercado cartil então no caso além dos excessos de solicitação no caso de solicitações abaixo do custo efetivo isso também deve ser evitado no caso o que nos cabe é estimular que as empresas façam essa captação para evitar uma distorção nas suas tarifas dando outro item aqui no termo de adesão as empresas então solicitariam nesse primeiro momento por uma primeira parcela as rubricas de importação o bônus e diferimentos conforme limites que a Nel ficaria agora nesse regulamento e de forma complementar elas fariam declaração de aceitação de um recebimento pleno dos valores associados ao salto de bandeiras e ao PCS no caso de contratação dessa parte então não haveria uma necessidade das distribuidoras indicarem especificamente o valor de ser recebido dado que o encaminhamento é que existindo custo o repasse ocorreria conforme os custos efetivos um outro destaque é claro nessa proposta de regulamento estamos definindo um teto para o saldo de bandeiras então a liberação de recursos para as empresas pode acontecer eventualmente e seja limitado a esse limite e não no caso do custo efetivo ser maior por exemplo mas realmente não é esperado trazendo os números finais então foram colocados seria para uma primeira tranche uma contratação de 5,3 bi na abertura da CP o valor era de 5,6 bi as alterações principais que aconteceram foram no déficit de contas de bandeiras esperados reduziu na ordem de 1 bilhão caindo para 540 milhões a previsão do saldo da conta bandeiras e do outro lado um aumento nos recursos de diferimentos subindo para 2,33 bi não houve alteração no tratamento do CES mas mais uma vez é um item a ser debatido em tapa posterior e agora eu passaria para o colega da SRG para detalhar a questão da previsão do saldo de conta bandeiras em abril bom dia senhores diretores bem já diante do número que já foi até apresentado na ano anterior aqui nessa parte da SRG a gente vai apenas detalhar algumas mensagens que o cálculo do número traz essa evolução e o processo do cálculo em si trouxeram a gente traz aqui nessa tabelinha nessa primeira lâmina ali à esquerda os números que compuseram os principais parâmetros e resultados quando da abertura ali tem a geração térmica que foi aventada a geração fora do mérito PLD CMO e as rubricas afetas da bandeira o GSF CCRD e assim por diante no fechamento a gente mostra a evolução desses números e aí é um ponto importante que foi uma questão trazida no debate da consulta de deixar esse cálculo estanque houve uma interpretação ali do decreto de que eventualmente esses números essa dinâmica da operação do sistema deveria ter sido congelada lá em janeiro algo com que a área técnica assim não viu por achar que ali o decreto para nós foi muito claro que o que está fixado ali é o cenário hidrológico esse um cenário conservador que produzido e foi o mesmo mantido desde a abertura é a precipitação do ano de 2018 refletida nas condições das bases geográficas atuais esse cenário e essa premissa permaneceu inalterada mas a evolução do sistema reservatórios custos de despacho de termoelétrica disponibilidades a própria demanda carga isso tudo foi refrescado para se ter um olhar mais preciso tentar precisar melhor esse prognóstico que continua com uma incerteza intrínseca relevante isso é importante sempre destacar mas ali a gente consegue ver uma queda expressiva na direita a tabelinha da diferença mostra aí o balanço nessa diferença dessas duas fotos que foram tiradas em um intervalo até curto de um mês um mês e pouco uma queda de 140 reais no PLD 150 no CMO e 1 bilhão a menos de risco hidrológico 3 bilhões de custos de espaço termoelétrico e como é da natureza das rubricas a reserva e o balanço de contratos das distribuidoras aumentando um pouco com a queda do PLD natural desse movimento além disso a gente também consertou uma inconsistência que tinha no cálculo específico no cálculo do mês de janeiro 519 milhões além disso também a gente atualizou informações que foram produzidas ao longo dessa janela que foi o saldo da conta bandeira de dezembro e janeiro esses números estão conhecidos estão incontroverso a gente também recepcionou isso e aí fazendo um balanço de mais e menos a gente chega então a uma diferença basicamente explica a quase que totalidade da diferença 1 bilhão e 700 entre a abertura e o fechamento aqui restrito a essas variáveis e essas operações do mercado de curto prazo vinculadas ao mercado de curto prazo ao PLD além disso é importante que nesse intervalo teve uma liminar conferida a usina de uruguaiana e isso entrou na contabilização da CCE do mês de janeiro no valor total de mercado 740 milhões que refletido ali no mercado cativo de bandeiras é algo da próxima 500 milhões 500 e poucos milhões isso também foi recepcionado aí como o senhor já conhece os números aqui a gente vai destacar mais uma dinâmica algumas mensagens que esses números estão passando o número final já foi o que o André adiantou e aí a gente teve que por dever de ofício refazer o exercício da abertura quando a gente tinha os cenários que aqui a gente vai mostrar pela própria dinâmica que ficaram obsoletos o primeiro cenário que a gente considerou lá foi um teto de CVU de 1500 reais associado também a um despacho termo elétrico de até 15 gigawatts e vejam na esquerda prestando atenção sempre nesse númerozinho em destaque ali o azul que isso à época conferia ali uma previsão de sal de 2,6 bilhões agora com essas atualizações de PLD encargo e tudo mais esse número caiu para 600 milhões para essa condição de contorno veja que para a abertura e para o fechamento o encargo do ISS não mudou muito em ordem de grandeza o que mais está refletindo nessa queda são aquelas primeiras variáveis que a gente mostrou são as rubricas ordinárias são aquelas vinculadas à liquidação no mercado de curto prazo e aí vejam só quando a gente mudava mantinha o teto de CVU em 1500 e anulava a geração por segurança energética no norte e no nordeste que foi uma premissa também aventada na abertura à esquerda a gente vê uma sensibilidade caiu de 2,6 para 1,9 isso lá na abertura fazia sentido ter esse tipo de premissa e discussão agora com os números atualizados a gente percebe que a gente chega aos mesmos 600 milhões então esse é o primeiro insight de que talvez essa condição de contorno aqui esteja dominada pela própria evolução do sistema e ela já não tem a própria razão de ser e isso vai ficando mais claro quando a gente desce o teto de CVU para mil reais e de novo à esquerda tinha mudança no número agora estamos com 2,2 mas à direita os mesmos 600 milhões aqui é importante dizer que não são 600 milhões exatamente iguais em todos os cenários nos centavos e nas dezenas de milhões tem diferença mas em ordem de grandeza a gente está falando do mesmo número e aí também quando a gente fazia sensibilidade de retirar a geração fora do mérito no norte e nordeste lá a gente chega também aos mesmos 600 milhões quando antes a gente percebia uma variação dependendo dessa premissa de fundo e aí também nessa janela o próprio CMSE evoluiu para descer esse teto que antes estava naqueles patamares para 600 reais e hoje o número é até inferior a este de 370 reais se não me engano e a gente aí percebe que também com esse teto o resultado são aproximadamente 600 milhões o que indica que esse esse patamar de 600 milhões é hoje o teto alocável no sistema pelo menos na época com as condições que foram feitas essas simulações aumentar e elevar o despacho termoelétrico para o teto por exemplo para 1.000 1.500 não implica elevação de custos então é um sinal claro de que não cabe pelo menos na evolução do sistema tal como foi até meados de fevereiro não caberia mais a locação termoelétrica no sistema e tampouco isso poderia se refletir em custos então é a importância de fazer essa evolução e de tentar tirar mitigar essa incerteza e fazer uma fotografia mais precisa dessa estimativa e aí também a gente mostra que ao retirar a geração continuando com a mesma premissa do norte e nordeste há uma sensibilidade pequena questão de arredondamento o 0,6 cai para 0,5 mas a ordem de grandeza também é possível dizer que é da mesma monta então a nossa parte era somente essa para dizer que é importante não só a interpretação da área técnica de que precisaria tirar uma foto mais recente o próprio decreto na nossa visão só fixa o cenário hidrológico e isso foi feito está preservado aqui um cenário conservador e os próprios números dessas simulações indicam que além disso é importante ter essa evolução porque nessa foto de agora fica claro que não há mais não haveria espaço no sistema aos olhos de hoje para maiores alocações de recursos termoelétricos e isso se refletindo em custos hoje parece ser um teto bastante claro esse número hoje estimado na ordem de 500 milhões 540 milhões sendo um pouco mais preciso era essa a nossa contribuição obrigado vou pedir para passar aqui para o próximo slide e começar a apresentação da SFF senhores diretores senhor procurador-geral e demais colegas bom dia eu sou o Enos Paulo e falo aqui por parte da SFF a nossa apresentação começa aqui pelos aspectos contábeis e em relação a esses aspectos da conta escassez hídrica a norma proposta estabelece os principais registros contábeis decorrentes da operação de crédito tanto na CCE que é a gestura da conta quanto nas distribuidoras esses registros devem ser mantidos em separado e a movimentação financeira realizada por meio de conta corrente bancária específica já em relação ao monitoramento e fiscalização da CCE a norma proposta em consonância com o decreto número 10.939 de 2022 atribui a CCE a gestão da conta escassez hídrica sendo que os CAFETs que são os custos administrativos financeiros e tributários da operação deverão ser orçados pela CCE e aprovados anualmente pela ANEEL além disso a resolução proposta dispõe sobre a publicidade e transparência de todos os documentos pertinentes à operação na internet no próximo slide em relação ao monitoramento e fiscalização da operação em si a SFF já realiza o acompanhamento regular da adimplência do setor e os impactos de uma eventual inadimplência setorial são o não repasse dos recursos da conta escassez hídrica direto à distribuidora enquanto persistiu inadimplemento no entanto aqui faculta-se a distribuidora ceder os valores para pagamento direto da CCE aos credores mediante prévia aprovação na ANEL e no período de recebimento desses recursos da conta escassez hídrica a soma dos pagamentos de dividendos deve ser limitada ao percentual mínimo legal que é 25% do lucro líquido ajustado do ano anterior por fim em relação a este tópico de monitoramento e fiscalização a SFF acompanhará o cumprimento das condicionantes estabelecidas no termo de aceitação em atendimento ao disposto no decreto 10.939 de 2022 para acesso aos recursos financeiros no próximo slide aqui nós temos os aspectos relacionados a aprovação dos contratos em relação a esses aspectos a CCE tem a responsabilidade de realizar essa contratação das operações de crédito nos termos do decreto número 10.939 de 2022 conforme a regulação da ANEL que aqui está sendo discutida que observará os princípios da razoabilidade e modicidade tarifária cabe a CCE ainda a comprovação do atendimento das condições pactuadas nas operações financeiras anteriores contratadas com recursos da CDE conforme estabelece o decreto número 10.939 de 2022 e por fim a norma proposta estabelece que a assinatura do instrumento contratual estará condicionada à aprovação prévia da ANEL cujo escopo de análise é a conformidade com o regulamento aprovado além da análise da razoabilidade dos custos decorrentes das operações de crédito em relação às condições de mercado bem como da modicidade tarifária e aqui eu encerro a apresentação técnica e a apresentação da SFF Srs. Diretores feito as apresentações técnicas de todas as áreas o qual aí de forma até bem mais didática que uma leitura de voto permeou isso pesou todos os aspectos na abertura da consulta pública bem como todas as suas alterações que foram implementadas aí no decorrer da consulta pública e das análises das contribuições alguns pontos eu gostaria de trazer aqui para os senhores primeiro a apresentação do doutor Ricardo Brandão que versou sobre a questão da campanha no qual a gente também rende louvores a esse modelo esse modelo é conhecido internacionalmente e a cada vez que a gente se une em pró dessa causa a gente consegue bons feitos e bons resultados e um dos pontos que o outro ponto que o doutor Brandão colocou foi a questão do descasamento entre as receitas e as despesas incorridas pelas distribuidoras no momento ali da conta da escassez que nós vivenciamos aí no ano de 2021 o que nós não afastamos tal alegação até porque nós conhecemos os números e podemos tivemos a oportunidade de acompanhá-los o qual a gente consegue compreender a colocação do doutor Brandão aqui representando as distribuidoras em nome da Abrad mas conforme fala do doutor Luiz Eduardo nosso procurador geral aqui que teve acompanhando cada passo desse processo nós estamos aqui a implementar uma política pública com balizas muito bem definidas o espaço que nós tínhamos tanto no ambiente da medida provisória quanto no ambiente do decreto senhores diretores eram extremamente curtos o cobertor não nos permitia enxergar qualquer compensação financeira pelo carregamento que teve a gente costuma dizer que as bandeiras elas têm ali na sua métrica um carregamento na casa de 2 bilhões a mais e na casa de 2 bilhões a menos é a métrica que nós temos para a questão das bandeiras uma hora a distribuidora carrega suportando esses custos outra hora o consumidor carrega a gente devolvendo nos próximos IRTs naturalmente na conta nesse momento de escassez que a gente acabou observando números um pouco maiores por parte de alguns custos que não estavam nas tarifas e que as distribuidoras conseguiram suportar e que ora começa a chegar num patamar de equilíbrio o que naturalmente é legítimo a colocação por parte dos concessionários de pleite a isso mas o ambiente da medida provisória o ambiente do decreto a implementação dessa política pública nesse momento não há espaço para tal pedido o que naturalmente não foi possível ser acatado em que pese compreendermos com relação ao IDEC o IDEC suscitou a questão do prazo de CP sob o ponto de vista de nulidade um tema já extremamente enfrentado nessa casa doutor Luiz Eduardo assim como a gente fala em flexibilização do prazo da CP a gente fala em flexibilização de AIR e assim uma série de outras questões o que é importante rememorar e o que é importante relembrar senhores diretores é que ainda que a CP tenha fechado nós mantivemos sempre essa casa aberta para conversas com todos consumidores a Brad e todos os agentes que buscaram contribuir para além do período de contribuições públicas vejam que o consumidor de certa forma no ambiente da consulta pública a gente estava falando porque naquele momento doutor Elvio havia uma previsão de que nós conseguíssemos fechar ali em meados de janeiro e fevereiro essa operação e essa estruturação de crédito e naquele momento doutor Sandoval nós tínhamos atendendo a literalidade do que está escrito na lei no sentido de que é possível os diferimentos até a liberação do recurso a gente só tinha os diferimentos de 21 escutamos tanto os conselhos de consumidores como também escutamos as distribuidoras e é natural que se a gente está operando estruturando a conta o que naturalmente vai acontecer agora no mês 4 é possível numa régua simples dizer que a gente contemplou aqui mais alguns diferimentos num ambiente de 22 o que isso quer mostrar que por mais que a CP tenha encerrado a gente continuou discutindo com a sociedade a gente continuou discutindo com todos os braços da sociedade não somente com a distribuidora não somente com os consumidores mas com todos ministério de minas e energia que é o formulador da política pública aqui no caso e isso por si só eu senhor diretor eu tenho toda a tranquilidade do mundo que a justificativa pelo qual nós abrimos a CP e colocamos um prazo menor ela está superada e superada por um detalhe muito simples doutor Elf para muito além do que eu coloquei aqui com relação ao tempo que nós abrimos e o tempo que nós estamos fechando e a longa discussão que nós tivemos nós estamos praticando algo idêntico ao que foi praticado na conta covid não tem nada doutor Sandoval que fuja ao que nós fizemos na conta covid a estrutura é a mesma a modelagem é a mesma a formalidade é a mesma com algumas rubricas diferentes é o que nós temos aqui então eu fico muito tranquilo em dizer que não houve prejuízo algum com relação a discussão o fato de nós termos uma CP com prazo inferior a 45 dias na abertura e no fechamento mas em que pese se fizermos uma conta simples entre a abertura da CP e o fechamento que agora nós estamos fazendo esse número bem que eu supero com relação as falas do doutor Manuel o doutor Manuel do CONACEN aqui representando o Conselho Nacional de Consumidores e também o Conselho de Consumidores do Rio de Janeiro da ENA fez uma fala que foi observada com atenção a mesma fala do nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo o regulador está aqui a implementar uma formulação de política pública uma política pública já colocada não há espaço para esse regulador criar mecanismo ou novidades no ambiente dessa política pública vejam que o doutor Goulart colocou a questão das contas bandeiras nós tínhamos ali balizas muito estreitas com relação a chegar ao saldo da conta bandeiras não tinha espaço para a ANEL ter discricionariedade doutor Luiz Eduardo o único espaço que a ANEL tinha era de fazer cálculos é calcular doutor a ANEL ainda conseguiu ir um pouco além porque ela apresentou ali um filtro de geração fora da ordem de mérito nula no norte e nordeste por uma questão simples por capacidade de injeção naquele sistema que é impossível então não há que se falar nisso e através dos rendimentos e através da capacidade e do histórico de geração dessas térmicas isso foi filtros no sentido de abrandar um pouco mais ainda a conta então esse era o espaço que nós tínhamos calcular e olhar o que era possível e o que não era possível então veja que o doutor Manuel fez uma fala corretíssima o nosso espaço ele foi todo fechado no ambiente da medida aprovisada no decreto o formulador da política pública desenhou de tal forma que ele já sabia o que ele queria e o objetivo que o governo queria e nós estamos aqui a implementar até porque não é diferente a medida já tinha sido aplicada na conta Covid e foi uma medida extremamente acertada então não há grandes espaços para nós trabalharmos a questão trazida também pelo doutor Manuel foi extremamente discutida dentro dessa casa que foi a questão de dizer o seguinte é possível a gente prorrogar essa conta escassez hídrica a bandeira escassez hídrica por mais dois meses porque aí doutor Luiz Eduardo considerando que essa conta carrega uma arrecadação na ordem de 3,5 bilhões de reais nós estaríamos falando em 7 bilhões de reais se a gente está falando no empréstimo de próximo de 6 realmente não precisaria mais nada pelo contrário uma conta de padeiro sobraria um bi ainda mais ou menos seria bom mas de novo não tem espaço legal para isso essa conta essa bandeira de escassez hídrica foi feita em ambiente de creg em ambiente de uma medida provisória vigente à época e não há espaço dentro da medida provisória que regulamenta a escassez hídrica nem dentro do decreto que essa casa possa lançar a prorrogação dessa bandeira né então assim as vontades até existem mas a gente precisa ter aí os diplomas legais para que nós possamos implementar tal sugestão e o que não foi possível né e mais que naturalmente não foge do radar dessa casa até na nova estruturação de uma nova conta bandeiras o que está sendo desenhado nova metodologia dentro dessa casa para tentar se amoldar os últimos eventos que nós aí tivemos e que refletiu sobre a metodologia que nós temos aí de conta bandeira é desejável ter uma conta bandeira flat que permita uma arrecadação e que permita menos oscilações nos IRTs pessoalmente eu acredito que seria o melhor caminho termos uma bandeira flat até um patamar e dali para frente oscilar diante das necessidades do despacho térmico mas essa bandeira flat já nos permitiria uma uma espécie de estabilização dos nossos reajustes é desejável é talvez estajamos aí logo logo caminhando para isso é e feitas essas considerações com relação às sustentações orais senhores diretores passo aqui também agradeço durante todo o processo a procuradoria esteve conosco na figura do doutor Luiz Eduardo o qual doutor Luiz Eduardo agradeço aqui a toda procuradoria em seu nome agradeço também a SGT na pessoa superintendente da VI que eu diria que foi a principal superintendência ancoradora desse processo e que trabalhou aí final de ano feriado dia santo para poder chegarmos a tal ponto agradecemos também ao doutor cantarino da SRG com todo seu time doutor calabria aqui representando a SRD na pessoa do doutor matar ao doutor júlio césar na pessoa é cumprimentando ali todo o time da SRM também que focou e aqui a nossa representante feminina da superintendência doutora camila que atuou também de forma muito profícua na construção do que hoje nós estamos aqui a deliberar e que vem talvez não seja a solução 100% dos problemas do setor elétrico mas é o que nós temos para o momento é uma estruturação de uma conta que ainda o Brasil vai experimentar tarifas elevadas mas foi o mecanismo possível para que nós chegássemos aqui a tal ponto e aí senhores diretores aqui eu gostaria de fazer um agradecimento também todo especial ao meu gabinete mas uma pessoa de forma muito especial que conduziu o processo doutor Rossi doutor Rossi no logo no início do processo se dedicou tentando ali ancorar com todas as áreas e deu uma demonstração doutor Elvi de espírito público até um pouco além do ambiente que a gente espera do servidor público perdeu a mãe no decorrer desse processo em nenhum momento em nenhum momento abandonou o trabalho e nem a coordenação junto com as áreas então doutor Rossi conseguiu de certa forma concatenar toda a organização desse trabalho participei até bem menos da organização mas tive ali um time de excelência ancorado pelo doutor Rossi juntamente com todo o gabinete que conseguiu coordenar e atuar de forma ímpar para que nós tivéssemos hoje aqui essa deliberação possível então feitos todos esses agradecimentos senhores diretores e todas as partes todas as superintendências já passando aqui pela pela sua parte técnica de forma muito fundamentada onde logo no primeiro slide nós tivemos ali a o resumo de tudo que nós tínhamos nós estamos falando em conta bandeiras com resultados na ordem de 0,5 nós estamos falando com diferimento na ordem de 2,33 bilhões nós estamos falando aí em bônus de importação mantendo toda a questão da abertura estamos falando em PCS no sentido de que nesse momento nós não temos o que fazer né fica aí para uma possível segunda tranche então são números que a priori a gente está trazendo para a deliberação do colegiado e que naturalmente ainda vai revisitar esse colegiado no momento de homologação desses contratos agora nós estamos aprovando o regulamento e daqui para frente nós estaremos ali com a câmara de comercialização na pessoa da doutora Rose Santos o qual é que agradeço todo o empenho que a câmara de comercialização tem feito na pessoa do doutor Rui Alciere que ali determinou uma conselheira para acompanhar e que vem acompanhando todas as reuniões e também aqui doutor Elvio fazer um registro todo especial para a doutora Marisette e todo o time do Ministério de Minas e Energia que de forma muito profícua e de forma muito aguerrida trabalharam aí nesses últimos meses para que nós pudéssemos hoje estar aqui deliberando tal processo então senhores diretores passe diretamente ao dispositivo de voto que com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500 632 2021 traço 55 voto pela aprovação da minuta de resolução normativa em anexo que dispõe sobre a conta escassez hídrica as operações financeiras a utilização do encargo tarifário da CDE para estes fins e os procedimentos correspondentes é o voto senhores diretores Em discussão a matéria Bom, diretor Sandoval diretor Efraim eu queria fazer alguns breves comentários primeiro claro que agradecendo aqui e cumprimentando aqueles que fizeram sustentação oral e também aqueles que fizeram as apresentações técnicas e sempre que eu estou diante de situações como essa eu fico pensando na dificuldade na complexidade mais do que a dificuldade e porque decidir não é uma tarefa simples isso em qualquer organização não é diferente aqui na ANEL e no nosso caso vir aqui neste colegiado e dizer voto com o relator ou discordo do relator são frases gramaticalmente muito simples porém para pronunciarmos essas duas frases diretor Efraim ao votarmos exige tempo de reflexão e convicção eu lembro sempre nesses momentos do ex-diretor geral da ANEL Romeu Rufino ele sempre dizia que devemos ele sempre dizia que nós devemos que não importa muito se nós concordamos ou discordamos mas sempre devemos fazer isso com a nossa melhor convicção essa frase ela está sempre na minha memória do diretor Romeu Rufino mas a convicção diretor Efraim diretor Sandoval ela precisa vir acompanhada de uma boa dose de coragem isso porque algumas decisões interferem com a vida das pessoas e das organizações e aqui eu me refiro e concordo muito com o que disse o Manuel na sua sustentação oral no nosso caso com os consumidores com as distribuidoras e com o país aqui nós estamos falando mais do que distribuidores nós estamos falando de desenvolvimento do país não tomar uma decisão pode parecer cômodo pode parecer muito cômodo não tomar decisão ficando-se livre das consequências mas isso não é verdade as consequências sempre virão muitas vezes decidir é ir contra o senso comum é remar contra a maré não é simples algumas vezes pensar diferente e pensar diferente especialmente das áreas técnicas da agência pensar diferente do Ministério de Minas e Energia pensar diferente da Abrade pensar diferente dos conselhos de consumidores mas eu eu me sinto muito seguro em pensar diferente em divergir mesmo algumas vezes quando eu estou pensando com minha melhor convicção sentar aqui e divergir de pessoas tão competentes que trabalham na ANEL e que atuam no setor elétrico precisa de convicção e precisa de coragem e isso eu estou seguro em dizer que não nos falta e faz parte da história da ANEL a coragem para decidir essa coragem está presente em todas as servidoras e em todos os servidores da agência demonstração disso é a presença nesta reunião das superintendentes Camila e Maria Luísa a Malu a presença dos superintendentes Davi e Cláudio do superintendente Júlio César do superintendente Felipe e mais do que isso outras pessoas que estão aqui como a Mariana que representa aqui a nossa ação junto ao Congresso Nacional regular o setor elétrico é enfrentar desafios todos os dias e os nossos desafios por serem complexos acabam sendo enfrentados por todos os servidores que trabalham na ANEL isso vale também para o nosso colegiado e hoje nós estamos diante de um resultado uma alternativa para mais um desafio que nos foi apresentado e estamos aqui e aí acompanho o que disse o procurador-geral Luiz Eduardo que estamos aqui regulamentando faz parte da nossa da nossa competência regulamentar a política pública a proposta importante é deliberar sobre o resultado da consulta pública número 2 como disse o diretor Efraim a número 2 de 2022 que tratou de colher os subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação das medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros do setor elétrico decorrentes claro da situação de escassez hídrica que trata a medida provisória 1078 de 2021 e o decreto 10.939 de 2022 é um assunto relevante para o qual eu considero importante a participação de todos e aqui repito aquilo que disse na primeira reunião era importante que tivesse a participação de todos demos uma oportunidade para que tivesse a participação de todos mas sim não pudemos não foi possível que outros participassem também por outras razões e resolvemos decidir aqui mesmo com os três os mesmos três diretores que estavam na reunião anterior eu aproveito aqui para agradecer a presença de todas as áreas técnicas como eu disse antes e dedicaram como disse o diretor Efraim se dedicaram ao processo e com inúmeras reuniões e tenho certeza que muitos perderam o sono algumas vezes tenho certeza que o Rossi deve ter dormido muito pouco nesse período e eu penso que mesmo que haja diferentes visões e é possível que haja diferentes visões e ao longo das nossas reuniões muitas vezes nós falamos discutimos diferentes visões em relação ao que nós gostaríamos que fosse o melhor resultado mas eu digo que mesmo com diferentes visões a divergência ela sempre resultará em melhores soluções não tenho dúvida disso nós não podemos ter receio de pensar diferente eu penso que temos a obrigação a obrigação de revelar nossas discordâncias é para isso que estamos aqui se nós estamos vendo algo que não é o melhor caminho nós temos a obrigação de revelar isso e estressar ao máximo para sempre chegar na melhor solução e a reunião pública da diretoria da ANEL é o ambiente mais adequado para isso além das nossas reuniões técnicas com as áreas por essa razão foi assim que eu defendi na época na época é a quinta-feira da semana passada eu defendi que deveríamos propiciar condições para que o colegiado em sua plena composição pudesse estar presente para deliberar este processo tão importante como disse antes para o nosso país infelizmente não foi possível mas estamos hoje com a mesma composição da diretoria na última quinta-feira e o nosso compromisso com o setor elétrico e a nossa responsabilidade em criar condições para que ele possa se desenvolver me leva a defender que realmente como o diretor Efraim fez inicialmente que nós abríssemos a sessão e procedêssemos a discussão e a deliberação nós e também repetindo aquilo que disse o diretor Efraim nós não podemos esperar mais então temos que decidir e o que a observação que eu faço também é que decidir eu sempre penso nisso que decidir olhando para o passado é bem mais fácil do que olhando para o futuro então quando nós eu gosto muito de uma frase do Milor Fernandes que ele dizia assim nós temos um longo passado pela frente porque nós algumas vezes olhamos para o passado e falamos olha a melhor decisão seria essa ou seria aquela mas não é assim nós estamos olhando para o futuro e não para o passado e aqui eu faço uma referência diretor Efraim que em setembro de 2021 nós projetávamos 8% de reserva de água nos reservatórios do sistema sudeste e centro-oeste 8% hoje nós estamos com 60% um pouco mais de 60% então olhando para esse 60% é muito diferente de olhar para os 8% que nós projetávamos e aí se deu a bandeira escassez hídrica que não foi suficiente para superar e para 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 suprir todos os custos que que tivemos ao longo desse período então é muito fácil né quando a gente olha para para isso olha eu tenho que decidir olhando com uma projeção de 8% mas hoje eu tenho 860% em água suficiente esse o o máximo que nós pudemos fazer olhando para o passado diretor Efraim foi nós eliminarmos da conta do empréstimo o despacho das termoelétricas do nordeste isso representou aproximada pouco mais de 2 bilhões quase 3 bilhões de reais da conta olhando para o passado ela falou assim olha por que despachar as termoelétricas se nós temos agora água suficiente e mais do que isso né nós nem teríamos condições de mesmo despachando as termoelétricas do nordeste nós não teríamos como é como escoar a energia delas por conta da da impossibilidade de transmissão e aqui eu faço da mesma forma que o diretor Efraim fez referência ao assessor da diretoria e toda a sua equipe coordenada pelo pelo Rossi também faço referência aqui a parte da minha equipe que participou dessa discussão e especialmente ao Fernando Colli que foi eu já ia pedir para fazer uma parte na sua fala para em que pese falar da redução mas e dizer o seguinte né isso de autoria da sua assessoria doutor Colli ali que a gente sabe do nível de conhecimento que ele tem desse setor e pôde naquele momento ali e da beleza da gente poder dividir doutor que isso aqui não é uma construção de um relator algo desse tamanho mas uma construção da anel por isso que estão todos os superintendentes aqui e naquele momento já a gente com o número fechado o doutor Colli fez essa crítica quando a gente voltou para revisar os números achando que seria algo irrelevante mostrou-se extremamente relevante e tirou alguns 2 bilhões aí da toda essa estrutura tirando das costas do consumidor um possível pagamento de custo disso tudo eu acho que é importante fazer essa referência porque é a construção usando plagiando a sua a sua expressão é a construção que é feita por todos e aqui teve aí eu quis fazer referência ao Fernando Colli posso até dizer diretor Efraim que o Fernando Colli é o homem de 3 bilhões de reais então aqui eu acho que é importante ou de menos 3 de menos 3 exatamente e para complementar claro que para concluir claro que eu acho que aquilo que foi trazido pelo diretor Efraim no seu voto é o melhor resultado que nós poderíamos obter em relação a regulamentação da medida provisória do decreto que é parte da nossa competência e eu sempre faço referência a a missão da ANEL toda vez que eu estou aqui eu fico olhando ali para a missão tem um quadro ali na sala aqui na nossa parede com a missão da ANEL e a principal palavra que a gente tem ali é equilíbrio e aí eu faço também nessa citando o equilíbrio eu faço uma referência àquilo que disse tanto o Ricardo Brandão nosso ex procurador-geral aqui na ANEL e ao Manuel no CONACEN em que nós de certa forma coincide muito com o que eu penso eu penso sempre assim o que nós estamos fazendo aqui na minha percepção e aí faço referência também a Amanda que quando a gente fala da nossa relação com o público eu acho que é muito importante a comunicação e comunicar adequadamente aquilo que nós fazemos eu acho que é muito importante eu penso sempre que o que nós estamos fazendo é fazer chegar a energia na porta do consumidor e mais do que isso em condições que ele possa pagar como disse o Manuel mas também que seja suficiente para remunerar adequadamente os investidores os geradores os transmissores os distribuidores então esse isso por isso que eu acho que a palavra equilíbrio talvez seja das mais importantes que tem na missão da ANEL porque nós fazer isso é o grande desafio como fazer isso de forma equilibrada fazer com que o consumidor possa pagar mas que também possa remunerar os investidores e eu acho que nós precisamos ter sempre isso em mente quando nós estamos discutindo debatendo e decidindo aqui eu faço também uma referência que eu acho importante que foi colocada no voto do diretor Efraim quando trata da segunda tranche porque deixa também ainda a possibilidade de fazer a revisão dos valores da conta do empréstimo perdão a partir da segunda tranche especialmente porque nós tivemos aquela a contratação das termelétricas no PCS que nós ainda não temos todos os elementos para poder decidir aqui então eu acho que o diretor Efraim também colocou de forma muito clara e competente essa posição no seu voto e eu vou encerrar aqui dizendo que para mim o que é muito relevante enfrentarmos os desafios e termos a coragem de decidir acho que isso é fundamental para todos nós e eu estou convencido de que isso não falta a nenhum dos nossos servidores e das nossas servidores que atuam na agência bem senhoras e senhores eu vou fazer aqui uma fala muito breve porque já foi muito muito bem tratado tanto pelas apresentações técnicas que foram feitas pelos especialistas da agência e também os pontos muito relevantes trazidos pelo doutor Manuel pelo doutor Ricardo e também pelo pelo doutor Anton do IDEC na discussão de temas esse tema especificamente ele não é segredo para ninguém que nós passamos por uma segunda grande crise que cada país cada nação tem seus desafios e o que nós tivemos em comum com todas as outras nações foi a crise da pandemia da Covid-19 e nós aqui estruturamos de forma muito ágil graças a liderança do Ministério de Minas e Energia a sinergia entre a CCE e o setor regulado também nós conseguimos achar uma solução muito rápida e foi uma solução que inclusive destacou-se por ser a primeira solução econômica dentro do nosso país para fazer frente à crise da pandemia da Covid-19 o que claro nos traz bastante orgulho por mostrarmos um nível de coordenação bastante relevante dentro de um setor divergente de um setor que tem dentro das suas diversas estruturas seus interesses específicos mas ainda assim conseguimos dentro de um prazo considerado recorde estruturar uma solução financeira para uma crise global dentro do setor de energia elétrica nós equacionamos podemos dizer assim um problema que não era fácil em absoluto depois disso nós fomos acometidos de uma outra grande crise que foi a crise de escassez hídrica que teve que lançar mão de diversos recursos econômicos recursos técnicos e que agora se se apresenta a solução financeira para equacionar todo este problema doutor Ricardo Brandão colocou e é fato nesse período houve um grande alavancamento das distribuidoras houve também esforços no sentido de manter a capacidade de pagamento dos consumidores houve diversas ações do governo desta agência para aumentar a cobertura social é claro que a gente sabe que os efeitos tarifários advindos da crise da pandemia da covid-19 eles foram muito maiores do que em outras nações quer dizer desculpe em outras nações foi muito maior do que no Brasil mas é claro nós temos uma capacidade de pagamento diferente razão pela qual houve esforços do governo federal dessa agência de proteger parte substancial da nossa população então quando o doutor Manuel traz e de forma muito assertiva muito correta e eu tendo a concordar que essa solução como as outras do passado elas são soluções que eu chamaria de intracetor ou seja a conta CR foi um financiamento dentro do setor a conta covid foi um financiamento dentro do setor a conta escassez hídrica também é um financiamento dentro do setor é claro que seria muito melhor se nós tivéssemos dinheiro novo se nós tivéssemos aportes do governo mas não foi a solução que se apresentou e o doutor Luiz Eduardo colocou com primazia quando ele coloca que a nós reguladores não cabe questionar uma decisão de política pública nós não podemos nos contrapor a uma medida provisória e a um decreto regulamentador então fazendo estritamente a nossa função e aqui como já foi dito eu queria reforçar e render homenagens a toda a equipe técnica e eu vou fazendo a pessoa do doutor Rossi como já foi muito bem lembrado pelo doutor Efraim por todas as dificuldades que teve nesse período mas ainda assim manteve a serenidade o compromisso e conseguiu coordenar junto com as demais áreas da ANEL e também com as instituições que foram envolvidas nesse trabalho colocar também a forma como fizemos e aí um ponto que foi trazido na sustentação oral do doutor Anton quanto ao prazo de de audiência pública que nós deveríamos cumprir o que prevê a lei geral das agências temos que lembrar que nós estamos tratando de uma medida provisória que tem prazo para ser expirada essa medida provisória foi publicada no dia 13 de dezembro de 2021 então ela expira os seus efeitos no dia 13 de abril de 2022 então nós estamos em tempo e é claro não podemos deixar de desprezar as dificuldades para poder chegarmos nessa redação final então por essas razões por justificada urgência e prazo nós tivemos que e também como a própria lei prevê quando devidamente justificado aqueles prazos podem ser flexibilizados que é o que aconteceu aqui no caso concreto e aqui apenas é pra fazer uma repisar o que já foi falado na realidade se nós não tivermos esse movimento que aqui hoje vamos decidir nós teríamos impactos tarifários muito maiores do que o suportável para os consumidores e razão pela qual a conta de escassez hídrica ela é uma solução podemos dizer não seria talvez a melhor mas é a que temos e temos que fazer dela a melhor solução possível então com essa medida hoje aprovada por esse colegiado ao qual eu já antecipo a minha concordância nós iremos diminuir os impactos na conta dos consumidores de energia elétrica e aqui eu vou fazer uso da palavra de uma fala recente que o ministro de minas e energia fez o momento atual que nós estamos vivendo e no contexto mundial nós estamos travando sim uma grande batalha só não estamos neste momento fardados mas não nos iludamos que os problemas que estão acontecendo no contexto global vai exigir cada vez mais que nós possamos continuar agindo como estamos de forma coesa cinética para buscarmos encontrar as melhores soluções possíveis para que o setor elétrico continue registrando crescimento continue trazendo a confiança que os investidores tem hoje de investir no Brasil isso não se consegue da noite para o dia isso é um trabalho que é feito ano após ano e decisões deste colegiado em cada momento inclusive nos momentos de maior crise mostra que estamos no caminho certo enquanto nação continuaremos provendo meios para que o nosso país continue crescendo e a eletricidade ela é sim a principal riqueza do mundo hoje em desenvolvimento e os mundos e os países também já desenvolvidos não precisamos repisar o que está acontecendo hoje e que a discussão central ela é sim controle das principais fontes de energia do mundo então feito este comentário eu já passo aqui então para votação a proposta de voto do diretor Efraim eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do diretor Efraim e um momento e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu aprovar a minuta de resolução normativa em anexo que dispõe sobre a conta de escassez hídrica as operações financeiras a utilização do encargo tarifário da CDE para estes fins e os procedimentos correspondentes bem senhores diretores este era o único e o último processo inscrito na segunda reunião extraordinária da diretoria da ANEL sendo assim eu declaro encerrada a segunda reunião extraordinária da ANEL da ANEL